Olá a todos, primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade, meu nome é Bruno Rossi, sou arquiteto, ministrando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, e escrevo esse artigo em conjunto com minha orientadora, a doutora Ana Maria Reis de Góes Monteiro. Esse trabalho, inserido no eixo temático de História, Historiografia e Crítica, tem como título Os Projetos do Arquiteto Arrindo Leve para o Centro Cívico da Cidade Universitária Armando Salles Oliveira, em São Paulo, e faz parte do Mestrado em Desenvolvimento, que pretende apresentar e analisar os projetos do arquiteto floresta Rino Leve para o campus do Butantan da USP. O trabalho de mestrado apresenta um conjunto de projetos divididos em dois momentos, entre as décadas de 1950 e 1960, do arquiteto Rino Leve para a Cidade Universitária da Universidade de São Paulo. E esse artigo, em específico, tem como objetivo apresentar uma parte desses projetos, um conjunto de edifícios conhecidos como Centro Cívico, elaborado entre 1952 e 1953. Foi nessa época, no início dos anos 1950, que a Cidade Universitária da USP começou a tomar forma, pelo menos a que conhecemos até hoje, sobretudo devido aos fomentos econômicos destinados às comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo, em 1954. E passou, assim, a contar com diversos projetos, os importantes nomes da arquitetura brasileira. Muitos desses projetos não foram construídos, mas configuram um grande legado arquitetônico e urbanístico do campus. Entretanto, desde os anos 1930, com a criação da Universidade de São Paulo e de outras universidades pioneiras do Brasil, e a partir das experiências europeias e norte-americanas, se discutia a necessidade de criação de um ambiente universitário que deveria abranger fisicamente as faculdades, escolas e institutos, para além de sua formalização legal, um desejo de criação dos campos universitários. Em São Paulo, a discussão se estendeu por diversos anos para a definição do local de implantação da cidade universitária, finalmente decidida para uma grande gleba no bairro do Butantan. Após diversos projetos de implantação, frutos de discussões e concursos, o traçado urbano do campus, no início dos anos 1950, foi desenvolvido a partir de uma grande avenida, monumental, que daria ingresso ao campus, e que, por sua vez, chegaria ao edifício da reitoria através de uma grande praça cívica. Coube o arquiteto Reino Leve o desenho dessa praça, para o qual teve o auxílio do projeto paisacístico de Roberto Guller-Marques e de todos os edifícios que a compõem, exceto o edifício da reitoria, que já se encontrava concluído. Nessa grande esplanada, com capacidade estimada para 25 mil pessoas, foram projetados os edifícios da torre universitária, do teatro ou aula magna, e da biblioteca central, contendo, portanto, programas que contemplam sempre o caráter cívico da universidade. O arranjo desses projetos se daria através do primeiro plano com a torre universitária, e depois expostos ao redor dessa grande praça, o auditório, que é o teatro, e a biblioteca, ligadas por um espelho d'água. A torre universitária, mais conhecida como torre do relógio, consiste em duas empenas de concreto de 50 metros de altura, separada pela escada técnica, implantada sobre um espelho d'água. Nas faces das empenas, estão gravadas em baixo relevo, os símbolos das áreas do conhecimento humano. O projeto para o teatro, mais complexo desse conjunto, tem como grande virtude as possibilidades que a flexibilidade de usos propostas oferece, como um sistema de recolhimento de arquibancada e soluções técnicas de acústica para públicos que poderiam variar de 700 a 3 mil pessoas, e apresentações que poderiam ir de aulas até apresentações de ópera. Já a Biblioteca Central apresenta uma solução moderna contendo o embasamento e torre, cabendo aos andares mais baixos o acolhimento dos alunos, com áreas de consultas e leitura, e a torre todo um sistema técnico para armazenamento correto de cerca de 45 mil volumes previstos. Em certa medida, esses projetos, embora não tenham sido construídos em sua integridade, são importantes peças na discussão sobre intervenções urbanas modernas no período e anteciparam questões discutidas anos depois, tanto no concurso de implantação para a nova capital em Brasília, quanto nos tratados e congressos de arquitetura moderna, dentro e fora do campus universitário. Obrigado. Olá, sou Felipe Miranda, arquiteto e urbanista e aluno de mestrado do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Junto ao meu orientador, professor doutor Carlos Henrique Magalhães de Lima, elaboramos o artigo Niemeyer e a escala gregária, para participação no evento Enampark, que já está em sua sexta edição. Em decorrência da pandemia do coronavírus, decidimos elaborar um trabalho a partir de fontes primárias, ou seja, um exercício domiciliar, sem a possibilidade de colheita de dados locais, como visitas, levantamentos, etc. Nosso propósito foi de utilizar exemplares da obra do arquiteto Oscar Niemeyer instalados nos setores centrais de Brasília, e pouco a pouco tentaram enxergar características que permeiam a sua obra desde os seus primeiros trabalhos, como a correlação entre espaço urbanizado e a torre do edifício, métodos projetuais, características plásticas, materiais de construção, composição da obra, etc. Para produzir esta breve interpretação, propomos algumas direções predominantes. Temos como palavras-chave do trabalho Oscar Niemeyer, escala gregária, Brasília, arquitetura moderna. A seguir, listamos os objetivos desse trabalho. 1. Estudar as obras do arquiteto Oscar Niemeyer construídas nos setores centrais de Brasília. 2. Localizar essas obras e elaborar uma análise a partir das etapas de concepção dos projetos. 3. Olhar para esses edifícios pela lente que traga novas percepções a partir de teorias e da história, para além de dados técnicos. 4. Endereçar uma discussão a respeito de particularidades na obra de Niemeyer, além dos edifícios icônicos e representativos que figuram em muitas leituras e interpretações sobre sua obra. 5. Investigar conceitos e evidenciar características e decisões projetuais que diferem essas obras das demais criações do arquiteto, analisando aspectos de espacialidade, implantação, comunicação dos edifícios com a cidade, além de outros aspectos formais como da geometria, suas proporções, o emprego de materiais de construção e a linguagem arquitetônica. 6. Inventariar e analisar a arquitetura moderna da cidade, tendo por fundamento a documentação dos projetos originais de arquitetura e de engenharia elaborados. Imagens da obra, cruquis e depoimentos, somando-se a diversos trabalhos que objetiva estudar a arquitetura concretizada em Brasília, sobretudo aquela realizada nas duas primeiras décadas após a inauguração da capital. As obras aqui consideradas se localizam nas adiacências do eixo monumental da cidade. Foram realizadas no intervalo de espaço e tempo. São elas... Letra A O hospital de base do Distrito Federal, localizado no setor hospitalar sul, em 1960. Letra B Palácio do Desenvolvimento, localizado no setor bancário norte, 1960. Letra C Sede do Touring Clube do Brasil, localizado no setor de diversões sul, 1962. Letra D Edifício do Denasa, localizado no setor comercial sul, 1972. Letra E Edifício Oscar Niemeyer, localizado no setor comercial sul, 1973, o início da obra, Inauguração em 1978. Letra F Edifício da Telebrás, 1973, localizado no setor de autarquia sul. Letra G Edifício da Ordem dos Advogados, localizado no setor de autarquia sul, anos 2000. A seguir, serão apresentadas fotografias desses setores e edifícios. Essas fotografias foram gentilmente cedidas pelo fotógrafo Maurício Araújo para a elaboração dessa apresentação. Edifício da Ordem dos Advogados, Olá, somos os professores Marcos Fábio e Mônica Aguiar, da PUC-Rio. Nosso trabalho está inserido na pesquisa Arquitetura Carioca, anos 60, 70, Razão Tectônica e Construção, em andamento desde 2018, no Laboratório de Arquitetura, Infraestrutura e Território, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade. A pesquisa tem por objetivo analisar uma produção na qual, além da estrutura em evidência, é intrínseca a relação entre materiais, técnica e forma. Neste trabalho, propomos uma discussão sobre o projeto e construção da sede da editora Mondadori, tendo como princípio o conceito forma e estrutura, ou seja, a fusão e condensação expressiva entre a forma e a estrutura de certas edificações em uma única essência, conceito este associado à ideia de flexibilidade tática aplicada à elaboração projetual, que, de acordo com Stan Allen, ao abordar a arquitetura no campo da técnica e da representação, sugere que este seja suficientemente flexível para engajar-se com a complexidade do real e ainda bastante segura de suas próprias bases teóricas e técnicas para superar o reflexo do real como dado, caracterizando, portanto, a atitude onde as contingências são observadas como oportunidade para invenção. A ideia é, a partir do Mondadori, lançar um olhar contemporâneo sobre uma prática projetual interdisciplinar entre arquitetura e engenharia estrutural, fato marcante na consecução de inúmeros projetos relevantes na história da arquitetura moderna brasileira. Os projetos de Niemeyer têm como característica forte o que denominamos imposição da forma, algo que, principalmente na década de 60, foi objeto de críticas por parte de uma corrente que preconizava a busca de uma certa verdade estrutural. O tema, além de frequente naquela década, na verdade, mostrava-se muito mais no campo da teoria do que no campo da prática. Muitos dos projetos construídos sobre essa égide tiravam partido da materialidade do concreto aparente para afirmar uma verdade estrutural, não necessariamente coerente com princípios idealizados de uma forma estética coincidente com a forma estática, como já apontava Joaquim Cardoso em seu ensaio Forma Estática, Forma Estética. A reação de Niemeyer às críticas foi muito clara. O fato de caracterizar sua arquitetura com a própria estrutura não implicava qualquer radicalismo funcionalista. Niemeyer conhecia profundamente as possibilidades plásticas e estruturais do concreto e sabia também que podia contar com a criatividade dos engenheiros estruturais com os quais trabalhou e com quem estabeleceu um modus operandi niemeiriano específico para as soluções dos problemas de grande complexidade estrutural de seus projetos. É possível perceber que Niemeyer não estava interessado unicamente na expressão da verdade estrutural como expressão tectônica do edifício. Niemeyer explora a materialidade do concreto aparente dos pórticos e por meio dela expressa leveza, propriedade que é oriunda de seu design e não de sua materialidade. Coloque em diálogo o vidro que reveste a caixa suspensa e os pórticos da fachada, desarticulando com muita argúcia discursos que associam o concreto unicamente à expressão de peso. Quanto à solução estrutural, o engenheiro brasileiro Bruno Contarini foi chamado por Niemeyer para resolver o problema que a equipe italiana de engenharia estrutural não conseguiu solucionar. A viabilidade de execução da obra só se deu depois de Contarini desvincular a modulação dos tirantes que suspendem os pavimentos da caixa de vidro interna da distribuição irregular dos pilares dos pórticos das fachadas. É justamente a criatividade, assim como a flexibilidade tática no processo projetual, a partir de certo abandono de paradigmas estabelecidos, que procuramos evidenciar nessa análise. Soluções de projeto que em Mandadori vão de encontro a uma profunda compreensão da arquitetura como prática material. Obrigada pela atenção. O Palácio do Exército Projeto e Experiência de Oscar Niemeyer para o Quartel General do Exército em Brasília, 1968 a 1973. Eu, Bruno Pedro Alves de Campos, juntamente com o professor Eduardo Pirro Rossetti, elaboramos esse artigo baseado na dissertação de mestrado que apresentei em 2020. O tema abordado suscita algumas questões as quais serão problematizadas ao longo do artigo. A lacuna historiográfica do conjunto arquitetônico do Quartel General na obra de Oscar Niemeyer e na arquitetura brasileira. E a continuação ou a sequência de uma experimentação construtiva iniciada desde o campo da Universidade de Brasília. A partir do projeto apresentado por Niemeyer para o cliente, à época, Niemeyer descreve o seu projeto com um parágrafo e usa elementos e algumas frases muito determinantes como o conjunto único conforme Niemeyer revela a importância ferida ao arquiteto ao projeto. As indicações recebidas revelam que Niemeyer teve uma relação cliente-arquiteto muito bem estabelecida onde as demandas solicitadas são essencialmente determinantes para... são essenciais determinantes para a elaboração do projeto. Outro ponto a se destacar é a construção por etapas isso já previsto por Niemeyer na ideia da apresentação do projeto onde a flexibilização e a possibilidade de uma construção dividida em partes são preocupações apresentadas por Niemeyer ao projetar o quartel-general do Exército. A citação de Niemeyer chama o futuro quartel-general do Exército de Palácio do Exército um termo não adotado posteriormente mas importantíssimo para esse artigo uma vez que os atuais palácios de Brasília são edifícios com grande representatividade para o país Pide Alvorada Justiça Planalto Congresso e Itamaraty A pré-fabricação associada à arquitetura de um palácio é uma nova proposta de Niemeyer para um programa específico utilizando uma técnica bem-sucedida de suas experiências anteriores Dessa nova experiência surge então o conjunto arquitetônico do quartel-general do Exército Nessa justa posição das duas monologias possibilita ainda classificar que a obra do quartel-general do Exército revela-se como um palácio ímpar O sistema construtivo já utilizado em outras experimentações como no caso da Universidade de Brasília nos edifícios da Universidade de Brasília em alguns como no caso do CEPLAN onde dois tipos de elementos estruturais compõem edificação basicamente dois tipos teologia também como dois tipos de elementos estruturais compõem fachada e estruturação do edifício é a mesma mesma lógica porém com o maior número de peças que foi utilizado no edifício do quartel-general colocando esse edifício em uma linha cronológica e sucessiva de aprimoramento e continuidade ao sistema previamente aplicado algumas considerações em vista do conjunto são as opções de Niemeyer pelo sistema construtivo racional partiu do próprio arquiteto e aceitação inicial do sistema modular prefabricado por parte do cliente foi questionada à medida que a edificação era construída a frustração ou não correspondência do discurso sobre o sistema construtivo com o que estava sendo executado culminou com a mudança da técnica construtiva para as demais edificações que seguem outros sistemas construtivos em sua trajetória Niemeyer aparenta ter encontrado um limite para a experimentação e seus demais projetos fariam pouca ou quase nenhuma relação com o quartel-general do exército assim como a pré-fabricação e utilização de elementos pré-fabricados em contrapartida o arquiteto Lele daria uma sequência e desdobraria essa experimentação em seus projetos futuros o edifício o conjunto arquitetônico destaca-se também das obras dos demais palácios por ser o único palácio pré-fabricado em Brasília meu nome é Giovana eu vou apresentar o trabalho ideias e influxos duas residências modernas em Curitiba que foi escrito por mim sou mestranda em arquitetura e urbanismo na Universidade Estadual de Londrina na UEL e pela professora Juliana Suzuki da Universidade Federal do Paraná o trabalho se concentra na disseminação da arquitetura moderna no período pós-Brasília principalmente entre Curitiba e São Paulo fazendo essa relação de intercâmbio de ideias entre as duas capitais e esse fato será analisado em base de duas residências em Curitiba projetadas pelo escritório Forte Gandolf uma vez que esses arquitetos recém-formados em São Paulo migraram para Curitiba e a partir daí passaram a projetar diversos tipos de programas incluindo concursos públicos e posteriormente com o conhecimento atingido com a participação Vitória em concursos públicos passaram a projetar residências também eles foram alunos do Mackenzie conviveram no prédio do IAB São Paulo com grandes nomes de arquitetura do período como Fábio Penteado e Vila Nova Artigas e transpuseram esse conhecimento uma vez que chegaram em Curitiba o artigo tem como objetivo investigar características do projeto tanto espacial estrutural e formal que se aproximam e se afastam da arquitetura de São Paulo da década de 60 em vista disso duas residências serão analisadas a residência Ariton Araújo construída em 1965 e a residência Jacques de Trunemblá construída também na mesma época ambas projetos do escritório Forte Gandolf depois de analisadas as residências uma aproximação será feita entre esses projetos e a arquitetura paulista e também entre os projetos entre si algumas características já podem ser concluídas como os setores bem definidos o único volume que abriga todas as funções e por fim a concretização de que os arquitetos imprimiram sim uma identidade própria uma vez que mudaram de contexto de São Paulo para Curitiba dando forma a novas soluções espaciais formais eles se aproximam da arquitetura paulista com o uso do concreto armado com a resolução do programa em único volume mas também se afastam uma vez que exploram a postidade do concreto se utilizam de barroquismos estruturais e também utilizam materiais para além do concreto Olá eu sou Ana Paula Borg de Avelar doutoranda da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa o artigo aqui tratado no sexto Anampar que foi elaborado a partir da minha investigação de tese cujo título provisório é a arquitetura religiosa moderna católica do Brasil e Portugal mulher através das revistas agrópole e arquitetura 1950 a 1970 onde eu pretendo validar a hipótese da existência de uma relação entre a arquitetura católica moderna do Brasil e Portugal através da apresentação das semelhanças e diferenças encontradas entre ambas no período de 1950 a 1970 utilizando como fonte as publicações das revistas especializadas acrópole e arquitetura este artigo foi supervisionado e orientado pelo professor Michel Tussan da faculdade de arquitetura da universidade de Lisboa e também pelo doutor João Alves da Cunha investigador do centro de estudos de história religiosa da universidade católica portuguesa o objetivo do artigo a capela da Pampula e igreja de águas uma possível relação de irmandade foi a de testar a metodologia desenvolvida para a utilização na tese bem como a possível validação da hipótese a metodologia que utilizada foi a histórico comparativa considerando a contextualização histórica de cada uma das igrejas bem como seus elementos construtivos e funcionais específicos e o objetivo e a defesa da arquitetura moderna pelos seus arquitetos foram eleitas a capela da Pampula e igreja de águas por terem sido consideradas as primeiras igrejas modernas em seus respectivos países capela da Pampula inaugurada em 1943 ainda inacabada projeto de Oscar Niemeyer que gerou muita discussão entre a igreja como instituição e os arquitetos modernos foi considerada fora dos padrões litúrgicos mas a principal queixa da igreja foi a não participação no desenvolvimento do projeto apesar de toda essa discussão a capela tornou-se um marco da arquitetura moderna brasileira e referência tanto nacional como internacionalmente Igreja de Águas 1949 a 1957 foi solicitado ao jovem arquiteto português Nuno Teotônio Pereira uma igreja para substituir a antiga que já não atendia adequadamente sua comunidade partidário da arquitetura moderna tenta em seu projeto ligar a arquitetura moderna aos seus materiais vernaculares buscando assim um sentido autêntico para a arquitetura portuguesa enquanto desenvolvia o projeto de Águas Nuno teve conhecimento sobre a capela de Niemeyer publicada em revistas internacionais como por exemplo na arquitetura juduí e teve a ideia de lhe escrever uma carta parabenizando pelo desenvolvimento da arquitetura brasileira e solicitando mais informações sobre o projeto da capela principalmente sobre o mural de Portinari a carta não chegou a ser entregue a Niemeyer por um erro de endereço tendo sido devolvida meses depois bem o que podemos então relacionar entre essas duas obras ícones primeiramente projetualmente elas têm a planta trapezoidal isso pode ser uma das influências da capela da Pampulha na obra de Nuno Teotônio Pereira bem como a sua intenção de realizar um mural pintura no altar estava descrito em seu memorial descritivo do projeto fato esse que acaba por não ser realizado muito provavelmente por não ter obtido as informações necessárias colocando no lugar somente um crucifixo em bronze e portanto assim podemos perceber através da leitura rápida que fizemos aqui destes dois ícones pontos em comum como por exemplo a defesa da arquitetura moderna e a possível inspiração do arquiteto português na obra brasileira nos revelando assim que a arquitetura religiosa moderna do Brasil e Portugal podem sim ter os seus laços Obrigada Olá eu sou Rodrigo Mendes sou professor do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar a nossa pesquisa aqui no Enamparque digo nossa pesquisa porque trata-se de um trabalho conjunto meu e da pesquisadora doutora Juliana Junqueira a nossa pesquisa ela tem por objeto a pedagogia da Bauhaus entendida sobre o período em que Walter Gropes foi diretor da escola ou seja de 1919 a 1927 com todas as suas mudanças de estatuto e redirecionamentos que essa pedagogia vai sofrer a pedagogia esse curso da Bauhaus o recorte específico é sobre o for curso ou curso preliminar que foi instituído originalmente por Johannes Iten e dividido posteriormente entre Iten Paul Klee e Vasily Kandinsky Iten ficava com os estudos da matéria Kandinsky e Klee com os estudos da forma posteriormente em 1923 Iten sai da escola e nesse momento entra assume a sua parte no curso Laszlo Mohalinoj e Josef Albers e aqui é muito importante a gente prestar atenção que é o seguinte foi o primeiro momento onde os alunos da Bauhaus retornavam para a escola como professores e isso é muito importante dentro da visão do Walter Gropes para o projeto pedagógico da escola porque ele monta a escola apoiada em mestres da forma e mestres da técnica e ele diz que a partir da primeira geração que junte em si as proficiências desses dois campos não precisaria mais no curso da Bauhaus haver essa distinção entre mestres da forma e mestres da técnica então por isso é muito importante esse momento ali de 1923 que a historiografia tendeu a classificar como a guinada construtivista da Bauhaus bom a pedagogia da Bauhaus ela é muito conhecida pela sua relação com a Zarlischkeit ou nova objetividade uma corrente de pensamento de estética que prega uma exata correlação entre forma e função a nossa pesquisa ela vem acrescentar que a pedagogia da Bauhaus ela é fruto da confluência não só da nova objetividade pousada em Skype como também da pura visualidade ou Zistibachkeit que é uma teoria da arte teoria estética de matriz neokantiana que tem em Konrad Fiedler o seu grande expoente Konrad Fiedler é um crítico de arte filósofo de matriz neokantiana que formula sua teoria da arte pensando em se ater somente àquilo que a arte possui de objetivo os elementos intrínsecos ao seu fazer sem de fato discutir a subjetividade do artista e nisso há uma grande concordância com o pensamento do Gropius que afirmava que a arte em si não pode ser ensinada mas sim os elementos objetivos da arte quais sejam no caso da Bauhaus linha cor e forma então essa teoria de matriz neokantiana ela vai se desdobrar ao longo da crítica de arquitetura da historiografia da arquitetura em diversas figuras como Heinrich Wolfgang Alois Higel Adolf von Hildebrand Henri von Silon e outras figuras vão estar inseridas nisso que ficou conhecido como escola formalista aí a importância disso para Bauhaus é que se a gente for olhar o curso preliminar da Bauhaus desde quando ele foi formulado pelo Eastern e todos os seus desdobramentos ao longo da diretoria do Walter Gropius a gente consegue observar um grande esforço todas essas personalidades que estão ali na gestação dessa pedagogia da Bauhaus em ensinar aqui os elementos objetivos da arte e aí é muito interessante porque isso não exclui a ideia de uma funcionalidade se a gente for pensar nessa matriz neokantiana o que ela tem de diferente do pensamento kantiano original se para Kant uma beleza livre era impossível se apresentava como impossível porque sempre todo objeto estaria ligado a uma ideia de função ou algum conceito a matriz neokantiana diz que não e aí nesse sentido a gente vê por vezes uma forma pura na Bauhaus conciliada com uma ideia de função lembrando que o próprio conceito de função na Bauhaus ele é muito mais complexo e extenso do que uma simples noção de uso ele também contempla aspectos subjetivos e isso a gente pode ver na passagem tanto de Walter Gropes quanto de Johannes Iten quanto de Lázaro Morinod quanto de Josef Albers o tempo inteiro afirmando que existem aspectos subjetivos a serem contemplados na função e que a forma artística condicionada pelo seu próprio fazer vai de alguma maneira expressar essas condicionantes produtivas da forma artística é isso Olá a todos meus cumprimentos a todos os participantes e comissão organizadora deste sexto Enampar meu nome é Daniel Pita Fischmann falo desde Porto Alegre e apresento aqui o trabalho da casa ao edifício genealogia dos espaços de dupla altura na arquitetura habitacional de Le Corbusier como sabemos os primeiros anos de Le Corbusier são marcados por uma produção intensa de uma série de residências unifamiliares propostas para clientes privados ou para eventos em que há a construção de um protótipo em nível de exposição nessas casas todas Le Corbusier testa de maneira incessante e com muitas variações a exploração de espacialidades internas que partem do uso de pés direitos variáveis associados a elementos como rampas, escadas, balcões, passarelas e mezaninos essa produção tem um precedente dentro da própria obra do arquiteto a saber a casa Schwab em Le Chaux-de-Font de 1916 e que ainda que seja bastante clássica e ornamentada possui um espaço central de pé direito duplo associado a mezanino e um grande plano em vidraçado assim também é a vila junto ao mar projetada para o costureiro Poupoiré não construída onde se percebe o emprego do pé direito duplo associado a mezanino e alguns elementos que remetem a propostas que viriam depois a se consagrar nas ideias para as casas citroãs é no Zemebre-Villard entretanto que Le Corbusier literalmente empilha essas casas reduzindo-as a uma tipologia bastante compacta e de dimensões mínimas conjugando pés direitos duplos no espaço externo e no espaço interno ao mesmo tempo as casas anteriormente referidas aparecem aqui em ilustrações extraídas do livro de Stephen Park que é Le Corbusier redesenhado nas casas e assinalamos aqui os espaços onde elas possuem justamente esses pés direitos duplos chamando atenção para essa riqueza espacial invariavelmente associada a grandes pés em vidraçados que simbolizavam de fato essas novas tecnologias Casa Planes Casa Guiet Casa Cook Casa Stein projetos emblemáticos do arquiteto nesse período em 78 Vincent Scully chama atenção no seu livro The Shingle Style Today para algumas relações da obra de Le Corbusier com o Shingle Style da Costa Leste Americana em especial com a Casa Shingle Side a qual a despeito do seu excesso de elementos em termos de linguagem com muita ornamentação e bastante clássica pode ser abstraída a uma espacialidade moderna como essa comparação com o espaço da Casa La Roche tenta deixar claro a Casa Citroën 27 finalmente consolida esse tipo a partir de uma composição prismática purista tripartida onde o piano nobre é justamente o espaço de pé direito duplo associado ao mezanino e ao grande plano em vidraçado esse esquema de alguma forma aparece também no projeto para Casa Errazores cuja cobertura influenciou tantos arquitetos na Latinoamérica e faz uso também da ideia do mezanino associado a pés direitos variáveis e ao grande plano em vidraçado que comunica com o exterior isso aparece também em propostas um pouco mais tardias como a Casa Chodré Casa Curruché essa na América do Sul onde o pé direito duplo aparece interna e externamente na composição do volume Le Corbusier costumava dizer ou referir a respeito de um pequeno restaurante onde fazia suas refeições que frequentava como dotado de um mecanismo arquitetônico que poderia corresponder à organização de uma casa isso é referido por autores como Scully Frampton Curtis e Coan que associam a ideia do pé direito a ateliês de artistas parisenses e também a ideia do café na União Soviética uma outra relação de influência se mostra bastante importante a partir desse concurso organizado pela revista Arquitetura Moderna já traduzido evidentemente para projetos de habitação coletiva as Dom Comuna capitaneados por Moisés Ginzburg que já havia publicado textos de Le Corbusier esses projetos são referidos por Frampton como dotados de corredores internos de carga dupla ou seja um corredor que abastece dois apartamentos em níveis diferentes mediante um arranjo que só é possível de ser feito em corte Le Corbusier aperfeiçoa essas ideias no seu plano Obus na Ville Radies e no plano de Paris onde os edifícios Arredan com essa configuração em termos de seção transversal vão evidentemente desaguar na seção clássica e bastante conhecida da unidade de habitação de Marseille Le Corbusier finalmente consegue atingir na habitação coletiva aquilo que tanto praticou nos seus projetos iniciais de habitação unifamiliar encerro aqui agradecendo a atenção de todos muito obrigado Olá boa noite meu nome é Thiago Fonseca sou arquiteto e urbanista graduado pela Universidade Federal Fluminense vim apresentar aqui o resumo do meu trabalho que se chama Limeares e Disputas Experimentações Modernistas no Panagast e desde já agradeço pela aceitação do trabalho para a gente poder discutir um pouco as ideias que vieram aí da pesquisa eu vou compartilhar algumas imagens aqui para a gente só para a gente poder ter algum parâmetro então a ideia toda surgiu já na época da graduação com o meu trabalho que foi teórico de final de graduação que se chama Permanência de Planagast Discussão Formação e Prática da Disciplina de Urbanismo no Rio então ali eu procurei entender como o Planagast influenciou projetos urbanos e arquitetônicos na cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX então eu já cheguei a comparar a esplanada do castelo ali na região central que foi onde o plano foi implantado de forma fragmentada com esse olhar a partir do Planagast e no entanto na forma como essas quadras se apresentam hoje a gente tem alguns exemplares de arquitetura modernista ali e aí ainda que eu não tivesse tempo de discutir isso na época da graduação foi um tema que eu retornei há pouco tempo e aí eu vou passar aqui eu quis entender como é que é a relação dessas edificações com o seu entorno de cidade tradicional e como o que eles buscam negar o que eles buscam reforçar então eu identifiquei duas edificações a primeira que aparece só na esquina é o edifício sede da BI dos irmãos Roberto e o segundo o edifício sede do Ministério da Educação e da Saúde o Palácio Gustavo Capanema aqui na Quadra F da equipe brasileira Lúcio Costa e o restante com a com a consultoria do Corbusier então por exemplo aqui na BI a gente tem uma historiografia já muito bem consolidada que coloca essa edificação e com razão como característica do modernismo desse momento inicial do modernismo no Rio de Janeiro e de fato também entendo assim mas observando todo o projeto o processo e a implantação dessa edificação a gente percebe que essa esse prédio ele obedece a todos os parâmetros do Plano Gaste que por sua vez carregava alguns vários princípios que os modernistas buscavam sistematicamente princípios acadêmicos como eles chamavam que buscavam sistematicamente negar então se a gente entende se o que eu proponho é que se ao mesmo tempo nós temos elementos tipológicos e arquitetônicos que remetem a uma expressão modernista por outro lado a gente pode entender esse edifício de uma forma não paradoxal mas de uma forma um pouco diferente do que a historiografia geralmente propõe a gente pode entender isso aqui como parte de um setor morfológico do urbanismo formal francês como foi instalado aqui no Rio de Janeiro de uma cidade tradicional que era o que os modernistas buscavam negar a outra edificação é o prédio Gustavo Capanema apesar da sua implantação ser totalmente sem igual até então na cidade do Rio essa leitura dessa implantação que uma das características mais fortes é a sensação de oásis depende necessariamente da leitura do entorno completamente construído e monolítico da cidade tradicional que foi proposta por agacho e isso aparece aqui enquanto massa sólida nos desenhos da própria equipe era uma coisa que eles já tinham consciência e que foi parte do processo projetual de forma semelhante a gente pode perceber com o projeto com a evolução do projeto de que o produto final faz parte de um processo de desenvolvimento da quadra tradicional e isso é citado pelo próprio Corbusier em um dos pareceres que ele faz no projeto então agradeço pela atenção o tempo é curto e espero poder contribuir um pouco para as discussões no evento e até logo Olá bom dia a todas e todos meu nome é Caio Calafate sou arquiteto e urbanista formado pela PUC do Rio de Janeiro onde eu também fiz o mestrado sou arquiteto de prancheta sou sócio do GRUA grupo de arquitetos professor de projeto na Universidade de Santa Úrsula e atualmente doutorando no programa de pós-graduação em design da ESD da UERJ orientado pela professora Zoina Estasac o artigo que eu submeti ao Anan Parque é parte da minha pesquisa de doutorado e traz um comentário sobre as rampas do Outeiro da Glória projeto desenhado por Lúcio Costa em colaboração com Emílio Dianelli o artigo intitulado percurso como objeto faz uma análise desse projeto entendendo em que medida agenciando caminhamentos na palavra de Lúcio Costa os autores cumprem a tarefa de promover em sentido ascensional acesso à igreja desde o nível do mar a análise é elaborada na chave da tensão entre a arquitetura e o sítio permeada pela categoria chão o trabalho retoma as condições em que estabilizou-se a arquitetura em sua tradição ocidental procurando ler no trabalho de Lúcio Costa e outras obras correlacionadas certo desvio e confrontação com as suas bases escava por fim em contexto histórico da sua construção e sugere alguns apontamentos para o presente da arquitetura através da obra debatida a igreja da Nossa Senhora da Glória do Alteiro é uma obra singular da arquitetura portuguesa construída entre 1714 e 1730 configura-se como um marco na paisagem do bairro da Glória no Rio de Janeiro por sua posição privilegiada no topo de um morro originalmente bordeado pela faixa de mar no curso da expansão da cidade especialmente no início do século XX a encosta que embasa e define o adro da igreja recebe a ocupação de uma série de construções residenciais a ocasião do desmonte do morro de Santo Antônio entre as décadas de 1950 e 1960 e a consequente expansão da Orla da Glória com o depósito de suas terras arrasadas serve de pretexto para Lúcio Costa à época diretor da divisão de estudos de tombamento do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o SPAM apresentar um plano de ocupação das encostas edificadas por meio de um novo acesso ao alteiro o projeto elaborado parte da premissa do aproveitamento da cantaria do Cais da Glória descartada com o aterro e é sintético desenvolver um caminho ao longo da topografia da encosta que possibilite ao visitante ascender ao alteiro com conforto desde a cota mais baixa a proposta é radical eliminam-se os volumes edificados dando lugar a um percurso uma arquitetura que não se percebe muito bem como relata Costa no documentário de José Resnick o projeto só foi possível por seu empenho em loco um trabalho enorme debaixo do sol com a colaboração de um exímio mestre de obras de cantaria Costa aventura-se em realocar pedras reaproveitadas do antigo cais conformando um novo chão a pedra é o único material utilizado para revestir o solo criar moretas e guarda-corpos bancos das praças muros de contenção o resto é relva que cresce por entre as frestas e algumas árvores remanescentes da encosta original cortar a pedra e assentar assim se deu trabalho de Costa organizando um material deslocado e reaproveitado adotando a estratégia de percurso em caminho de boi suavizado em zig-zag Lúcio Costa desenvolve um caminho que se adapta aos platôs existentes e resultantes das demolições que se transformam em praças intermediárias ao longo do percurso o trajeto é heterogêneo em sua definição espacial escadas rampas passeios planos dão forma ao percurso pelo qual o visitante transita o acesso se dá pela praça Nossa Senhora da Glória na rua do Russell contigo a um parque de estacionamentos e uma entrada de metrô quem vê por fora percebe uma série de muros de contenção em plano sequência com pouco entendimento de sua finalidade uma arquitetura entranhada ao terreno como se já ali existisse buscando fundir-se ao chão a potência e relevância desse projeto reside em muitos lugares a defesa do patrimônio ambiental e arquitetônico no cuidado com o beneficiamento do material na arquitetura sensível na potência da ampliação do campo e do objeto do arquiteto Lúcio Costa no Alteiro opera sua arquitetura buscando com a natureza mediação e não somente conciliação nesse sentido parece querer aliar-se aos esforços contidos em filosofias contemporâneas que apontam a força da relacionalidade vazada nas relações nesse estatuto o projeto só existe na atenção do fazer conviver condição decisiva para a existência das rampas do Alteiro da Glória da Glória da Glória da Glória do Alteiro do Alteiro a Melissa